Eu concordo, e dentre essas várias pessoas que a gente tem chance de conhecer, esses dias eu conheci um senhor. Um senhor pelo qual o rosto denotava com as rugas toda a experiência de vida que ele tinha. E olha, foi realmente um aprendizado. Eu parei para conversar com esse senhor numa praça, e ele nunca tinha visto aquele senhor, e ele estava reclamando que tinha muito trabalho a fazer, muito trabalho, e ele estava cansado. Mesmo naquela solidão dele, quietinho ali, eu falei, mas muito trabalho, desculpa, o senhor me parece que já é aposentado, com todo o respeito o senhor já fez sua vida, já criou seus filhos, seus netos, deve ter até seus bisnetos, ele até concordou. Por que cansado? Ele falou, nossa, qual é o seu nome, rapazinho? Ele falou bem assim, falei, André. André, então escute com atenção, eu tenho seis animais a cuidar todos os dias. Aí eu fiquei perplexo, falei animais, mas eu não estou vendo nenhum animal aqui. Não, não é isso. É o seguinte, eu tenho dois falcões, duas águias, dois coelhos, uma serpente, um jumento e um leão. Aí eu pensei comigo, nossa, será que ele está variando? Será que ele não está muito bem, esse senhor? Porque eu não estou vendo esse zoológico aqui. Ele falou, senta aí, eu vou te explicar. Os dois falcões que eu tenho todo dia até o trabalho de domá-los, são os meus olhos. Todos os dias esses olhos, eles olham para coisas que nem sempre são boas. Aí eu comecei a entender. Os dois, as duas águias, são as minhas mãos, são as garras, que nem sempre pegam coisas interessantes e coisas éticas. Os dois coelhos são os meus pés, que nem sempre, na agitação deles e ansiedade deles, me levam a lugares interessantes e agradáveis. A mais difícil de todas, que é a serpente que fica atrás de uma jaula com 32 grades. Sabe, 32 grades, exatamente. Essa serpente é a língua, que essa, quando machuca, não dá tempo de voltar atrás. Porque uma vez ela pica, o veneno dela se prolifera. E uma vez que você machuca pessoas, é complicado depois você pedir o perdão. Então você tem que domar também essa serpente. O jumento é o nosso corpo. Por quê? Porque nem sempre ele quer praticar exercício, quer fazer o que tem que ser feito para a saúde. Ele é preguiçoso, ele é acomodado. E eu perguntei, e o leão? O leão principal também é o nosso coração. Esse coração, muitas vezes, vaidoso, orgulhoso e que guarda muito rancor, ele deve ser realmente domado e dominado todos os dias. Eu olhei para o fundo do olho daquele senhor e eu entendi, naquele momento, que todos nós temos seis animais. E quais deles, talvez, você não está dando atenção de cuidar. Porque falcão, águia, coelho, a serpente, o jumento e o leão, está tudo aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. Interessante isso, para a gente começar a refletir se a gente está sendo uma boa pessoa e se a gente está multiplicando isso com as outras. Pois é, valeu a pena.